Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem graças a Deus. Vou fazer uma faxina aqui em casa porque vou receber visitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A visita A visita que eu estava esperando chegou A minha irmã E minha sobrinha filhada Helena E para o café da tarde Vamos fazer uma receita Que receita nós vamos fazer hoje Helena? Pão de queijo Mineiro E aí E aí E aí Batata Batata Um ovo Queijo ralado E pão filhaceto Muito bem Helena E aí 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 Tem um ovo caipira Ovo caipira Ovo caipira é melhor que deixa o pão de queijo mineiro amarelinho Não é Helena? Queria pôr Pôr aqui E aqui temos 90 gramas de queijo ralado Ponto? Uhum Para tirar tudo É madrinha rasta E aqui E aqui eu tenho 250 gramas de polvilho azedo Uma colherzinha de café de sal e vou colocar 100 ml de água fria Olha Um casaco Para a madrinha Deixa eu ver essa medida Que tá É aqui Uhum Pode virar ela aí Deixa um restinho para a madrinha chacoalhar ele Para misturar o sal Aí Daqui para a madrinha chacoalhar ele para misturar o sal Você vira o resto Tá Pode virar o restinho Aqui eu tenho 100 ml de leite vou colocando aos poucos até dar o ponto da massa Agora é só ir mexendo até dar o ponto e colocando o leite aos poucos Nesse ponto aqui a massa, eu vou colocar o leite aos poucos até dar o ponto e colocando o leite aos poucos até dar a massa A massa está boa Agora vou pegar com o auxílio de uma colher Tá clavando? Mais ou menos assim e colocando na forma Fica assim, agora vou levar para assar por 30 minutos Ficou prontinho os pãozinhos de queijo Agora a Helena vai degustar um Pega um William Pega um pouquinho Não, tá tudo isso Pega um pouquinho Ah Tá quente? Tá quente, mas é bom E daí Helena, ficou bom o pão de queijo? Sim Ficou? Então vamos dar tchau para o pessoal? Tchau pessoal, até o próximo vídeo Deus abençoe grandemente a vida de vocês Vamos cometer para comer o meu pão de queijo em paz Eu vou falar Chuva de likes Chuva de likes Eees L fizer